Algúros em Las Vegas, num local secreto que alberga a coleção privada de David Copperfield, hoje para falarmos de bibliografia mágica, sendo esta arte uma das mais bem documentadas. E o outro lado vai para a Library de Congresso, e eles estão, você sabe, e ele faz notas sobre eles. Nós estamos tentando encontrar o Cabinete da sua casa que foi descobrida, então o Cabinete, o Cabinete, pode ser reunido com os livros. Quis-me a luta com isso, e vamos ver o que acontece. O Cabinete, 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 Outros edições são muito difíceis de vir, porque eles foram forbidados. Então ele é um survivor? É um survivor, e há muitos edições desde então. É realmente tentando dizer, Leave artistas alone, eles são só artistas. Eles não tentam descer ninguém, não os perdoem. Tem livros que predate 1584, que mostram principais de princípios magicos, como que você acelera um vaso em frente de uma tomba, e que os hidráulicos e pneumáticos causam a tomba magica. Então há muitos principais de princípios magicos que existiam antes de esse livro, mas esse é o primeiro livro que realmente mostra as pessoas que procuram ter espécieis de poderes, como o seu magico funciona. Quantos livros você tem na sua coleção? Há milhares e milhares. Eu não contei ainda. Eu continuo a comprar eles, e é uma biblioteca incrível. Eu estou muito orgulhoso de que Leonardo da Vinci co-wrote e ilustratou um dos primeiros livros sobre magico, o que nos faz muito orgulhoso, porque um artista desse tipo, o que nos amamos, o que nos amamos, o princípio de mistério e matemática, para causar amazement. E ele foi parte disso, então é muito legal. Eu apenas aprendi que a Universidade de Lisboa fez um estudar sobre esse livro, que foi bastante surpreendente. Você deve ser orgulhoso disso. Sim, eu estou muito orgulhoso. E agora, sua biblioteca vai ter um novo livro. Eu vou dizer, a preface é incrível. Você deve ler a preface. Obrigado. Eu estou promulgando. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma espécieira. Sim. Isso é incrível. Eu estou muito orgulhoso de ser parte disso.